Bom dia gente, iniciando mais um vídeo aqui, acabei de acordar a situação e tá bem corridinho hoje, hoje eu vou começar literalmente a fazer as coisas da viagem, então agora de manhã já vou fazer unha, vou marcar sobrancelho e tenho que deixar tudo aqui em casa organizado pro João, organizar minhas roupas e tudo mais, mas eu quero ir mostrando tudo pra vocês, então tô passando meu cafezinho agora, passo ele, vou passar ele com canela, né, que nem eu falei pra vocês no outro vlog ainda, então vamos lá, vamos fazer porque tá bem corrido e eu ainda tô trabalhando e tem bastante coisa pra fazer no trabalho também, mas no final tudo dá certo, né, então vamos lá. Coloquei o café aqui, agora eu vou pôr um pouco de canela, então ó, tá bom. Agora a gente vem com água. E aí Música O dia andou, ó, fiz a unha, esse verde aqui é mais clarinho do que tá aparecendo, aí fiz essa decorada, eu gosto dessas cores esquisitas, ficou bem bonitinho, né? Essa aqui eu adorei, ó, em geral, tá, a unha feita é outra coisa, né? Vou mostrar do pé, mas a do pé não tem muita novidade, aí tô terminando de organizar as coisas. Saiu um sol, um sol, tá um calor aqui em Joinville, eu acho que vocês não fazem ideia do calor que tá nessa cidade. O sol que tá fazendo, nem parece que era a mesma cidade que ontem tava um frio, chuva, tempo fechado e tal, mas graças a Deus que tem sol e tá calor, porque, ai, não aguento mais frio, não aguento mais chuva e a fome tá começando a bater, então eu vou arrumar uma coisinha pra comer, terminar de arrumar as roupas, enfim, coisa pra fazer o que não falta. Vou mostrar minha unha do pé pra vocês. Fiz ela branquinha, aí com uma decoraçãozinha ali, ficou, né? Legalzinha. A unha feita é outra coisa, né? Parece que o pé fica maior, ó. Gostei bastante desse branquinho. Decidi comer o miojinho, ó, e vou comer aqui em pé mesmo pra poupar tempo. E miojo é vida, né? Eu sou apaixonada por miojo, não adianta. Eu gosto dele com caldo, mas hoje decidi comer ele sem. Vou comer aqui e já volto. Oi, gente, outro dia, deixa eu contar pra vocês o que eu vou fazer. Eu tô indo agora lá fazer minha sobrancelha com rena. Faz desde 2016 que eu não faço sobrancelha com rena, porque em 2016 mesmo, eu fiz ela fio a fio. Então, de lá pra cá até agora, né, 2020, ela tava perfeita fio a fio. E aí, agora que começou a ficar com falhas, começou a ficar feia. E como eu não vou fazer a manutenção dela agora, então, pra poder viajar, eu vou fazer ela com rena. Tô indo lá agora, ó, ela tá bem feia. Ela tá bem preenchida até, mas eu não tô gostando. Eu gosto de sobrancelha que apareça. E a minha tá bem sem graça, né? Então, tô indo lá fazer e vou mostrar pra vocês o resultado. Eu tô muito, muito feliz, porque tá um calor, um calor, um sol. Meu, maravilhoso, maravilhoso. Era tudo que eu queria na minha vida, calor e sol. E tá agora, então, eu tô bem feliz. Vamos lá, vamos fazer essa sobrancelha. E aí,다고 vocês conhecem? E aí, cara. E aí, cara. Oi gente, acabei de voltar, vim aqui mostrar pra vocês como é que ficou minha sobrancelha, ó. Ficou bem natural, eu na verdade não gostei 100% porque eu queria que ela tivesse ficado um pouco mais escura, mas ela nem me perguntou a cor que eu queria e eu não questionei, então. Mas realmente eu não gostei muito não. Ó, tá vendo aqui, ó? Ela não cobriu direito. Eu não sei se ela deixou pouco tempo, mas ficou bonita, mas não gostei não. Não sei, eu já fiz sobrancelha de rena muito, muito tempo, então eu sei que alguma coisa aqui não ficou muito legal, mas agora não tem o que fazer, né? Lá na minha cidade, em Francisco Beltrão, eu tenho uma pessoa que sempre fazia pra mim que ela é maravilhosa, então quem sabe eu faça lá com ela de novo. Vocês gostaram? Me diz. Acharam bonito? Acharam que não ficou muito clarinho? Ficou parecendo que eu arrumei ela com o lápis. Ah, enfim, não sei. Eu sou meia chata mesmo, mas me diz se vocês gostaram. Depois, talvez, que eu vou tomar um banho e soltar o cabelo, melhore. Mas, era isso. Então, ficou assim minha sobrancelha de rena. E eu vou acabar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo comigo. Até o próximo vídeo. Beijo!